Troque suas próteses removíveis ou dentaduras por dentes fixos em até 24 horas. Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscina. Marmitex da Imonete, concorra a um mês de Marmitex. São três sorteios, dezembro, janeiro e fevereiro, um por mês. Na cidade de Poços de Caldas, dois menores, sendo um de 17 anos e outro de 16, foram apreendidos por tráfico de drogas. Segundo os policiais civis, durante patrulhamento no centro da cidade, eles flagraram os menores fazendo a comercialização das drogas. Com eles, foram encontrados 14 pedras de craque, dois colares de prata, dois aparelhos celulares e R$ 280,00 em dinheiro. Os menores foram conduzidos para a delegacia de polícia civil, acompanhados pelos responsáveis e, em seguida, liberados. Vivemos em nossa cidade o pior momento da pandemia. A luta contra o Covid ainda não acabou. Usar máscaras e lavar bem as mãos tem que virar hábito. Evite abraços, beijos e apertos de mão. Sem culpa, dessa vez por amor. Quanto mais seguirmos as orientações e respeitarmos as determinações, mais cedo poderemos voltar a ter uma vida normal. Pequenas atitudes com grande empatia podem salvar vidas. Faça sua parte. Prefeitura de Guaçupé. Prefeitura de Guaçupé.